Bom dia, Maíta. Bom dia você que está em casa não assistindo. Maíta, a respeito dessa paciente, dá para dizer que toda mulher com uma idade um pouco mais avançada, quando ela é engravida, ela tem alguns riscos a mais da paciente com uma idade menos avançada. Os riscos podem ser desde o favorecimento do aparecimento de diabetes estacional, pré-eclâmpsia, algumas cromossomospatias, um exemplo mais comum seria a síndrome de Down, parto prematuro, abortamento. Por isso, Maíta, se é importante a realização de um pré-natal bem feito em uma paciente mais jovem, que dirá na paciente com uma idade mais avançada? Portanto, fica a dica. Engravidou? O mais importante é o pré-natal. Bom dia e até a próxima!